Essa é a especulação do Jean-Luc Edmarz, um dos grandes jornalistas, um dos grandes apuradores do futebol mundial. Muito fala, ah, ele erra muito, mas a porcentagem de acerto também é muito boa. Que o Atlético estaria interessado no goleiro Jean-André e do Gênoa. Vou conferir aqui, um minuto. Encha a Pecoense, o barbudão, só para contextualizar vocês. Está no Gênoa. O Jean-André, que fez uma boa jornada na Pecoense, era um goleiro de destaque, mas chegou lá e não teve muitas chances. Desde o ano passado, eu acho que o Atlético precisou de um goleiro. Quando você tinha Caio e Léo, essa confiança não existia quando o Santos saia para a seleção. Se o Santos seguir nessa média de convocações esse ano, a seleção brasileira tem mais compromissos. Então, ele promete ser mais convocado. E mesmo com a saída do Caio, a permanência do Léo e a seleção do Anderson, acho que esse staff de goleiros ainda não está muito bem definido. Se você contar quantos pontos o Atlético perdeu para o Evo e os goleiros, só do Caio contra o Botafogo e contra o Corinthians. Ou seja, dois jogos muito vivos. O Léo deu uma entregada forte contra o Flamengo. Enfim, tiveram vários lances. Então, você ter um goleiro reserva de confiança é muito importante para essa temporada e principalmente pelo fato do Santos ter esse fluxo de convocação muito grande. O Anderson chegou com um destaque, chegou com um hype do Santa Cruz, mas suas atuações no time de aspirantes ainda não deram muito certo. Acho que a chegada do Jandrei seria útil, não precisa ser um goleiro que jogue fora, que tem um salário tão alto, mas um goleiro mais seguro. Como, por exemplo, o Goiás achou o Tadeu, que fez um bom campeonato brasileiro na ferroviária de São Paulo.